Música O NTL se elimina estudante Rihun Sia Ressing, tambalhalo re-inscrição. Vice-Reitor Assunto Académica, no garantia qualidade, Universidade Nacional Timor-Lorçai, atolha hirakne, lhe húsi conferência ba imprensa iha quarta semana ne. Samuel Venancio Souza Hatete Daudau ne, o NTL fo prazo fulanen, hodifo vibam ba estudante Rihun Sia Ressing, atalhalo re-inscrição. Ba in hira estudante hirakne, la cumpri hodihalo re-inscrição, maca universidade se elimina estudante Sirene, húsi sistema. Rodi cumpri promessa Sireneve, fosai ona, conaba resim prescrição e atinan 2024, maca UNTL, sei ba aplica resim prescrição, notuir mai eliminação badado Sireneve la regularizado, li liu ba estudante lativo Sireneve UNTL, simu russi tinan 2000, toou 2012, neve rototal emanain, rihun, Sia, atus, rua, limanulo, Ressing, lima. O NTL decide rodi ranar o período ba regularização matrícula ba estudante lativo Sireneve UNTL, período tinan 2000, toou 2012, ba período fulanen, tam, entre fulan e abril, fulanen, dané, ro outubro tinan 2024, tinanen, dané. Ha fulanen, dané, dado Sireneve la regularizado, se raçae oficialmente, russi sistema Sireneve. Reitor UNTL, enemos, ro subestudante Sirenei, atalhalo re-inscrição, rodi continuo estudo, torremata. O subestudante Sireneve, atalhalo re-inscrição, rodi continuo estudo, se raçao 2012, bale mai ricas fali UNTL, a partir do momento anuncio, aban, batou dia 30 de outubro, todo 30 de outubro de 2024. Também, a mihalo apelo, bale estudantes UNTL, começa a aban, bale, hakat mai UNTL, para regularizar, e te bode ser na situação, atalhalo re-inscrição, e te bode ser no processo de estudo, pela companhia, te bode ser a toho, e te bode ser de graduação. Tirdados, Universidade Nacional Timor-Loresai, estudante NBH, lau estudo, se tinenrihon rua, tó, tinenrihon rua, ruanulo resinat, hamoto ke rihun lima nulo resin, ideliu. Emerensiana Martins, Lamberto da Silva, GMN.